Poético, Bruno Black Afinal, como será o final? Estou programado para entender que o final é determinado por Deus Ele, do alto, determina tudo o que deve, tudo como deve ser feito E eu, um simples aprendiz, obedeço ao sinal Sem medo de ser indiferente com o meu exterior, aos poucos alimenta a alma sem perceber E caminho por horizontes onde somente nós podemos seguir Digo, eu e Ele, meu Senhor Tenho tantas curiosidades sobre o amanhã, que às vezes quero ver o sol Entender que Ele é tão impenetrável justamente porque parece ser a morada do Pai Afinal, será esse o grande mistério? Afinal, como será o final? Bruno Black Tchau, gente